E aí todo mundo, eu sou o Jude, eu voltei para casa. Estou muito feliz de voltar para a PEN. Faz muito tempo para ser honesto, três anos já. Então eu tenho muitas coisas aqui, eu tenho uma história, eu tenho uma torcida, eu tenho muitas lembranças boas. Eu tomei uma tristeza, mas faço parte da minha pessoa hoje em dia. Então estou muito feliz e empolgado para trabalhar de novo com a PEN. A torcida da PEN, a maior torcida do mundo, a melhor torcida do mundo, é com certeza uma torcida que sempre me apoiou. Mesmo quando eu saí da PEN, eu vi a força dessa torcida. E hoje em dia, voltando para cá, eu sei que me faz feliz, me faz bem. Porque eu preciso agradecer a essa torcida de um jeito. E voltar para casa foi do jeito. Quando você vai pensar em um lugar onde você quer ser, por exemplo, campeão do Transgers Series, depois você vai pensar, não, isso não é o meu lugar. Acho que vai subir de novo, acho que vai ser campeão do CBLOL. E depois do CBLOL, não, eu vou ser campeão do MSI, etc. Então meu objetivo é sempre chegar no melhor lugar possível, mas não chegar aqui como um individual. Eu quero subir aqui como meu time. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que o espírito do time é a coisa mais importante. Então é nisso que eu vou trabalhar mais durante esse ano, criar um espírito de grupo e criar uma família. Porque família é um nome que a gente sempre usa nesse meio, mas que aconteceu poucas vezes, para ser honesto. Mas aqui na PEN eu já estava nesse meio, eu já senti essa força de família. E hoje em dia eu quero trazer isso para cá e fazer da PEN minha família. Então eu cheguei daqui faz pouco, mas eu posso ver que todo mundo está muito empolgado, que tem muitas mudanças de 2015, tem muita informação chegando na minha cabeça, mas vai ter ainda mais no futuro. Então eu acho que o projeto é muito bom, sobre tanto organização como jogadores, etc. Todo mundo está muito empolgado, tem uma energia muito positiva. Eu acho que também vai ter um entrosamento entre os jogadores, que vai ser ótimo. Também com o coaching staff, com o Joko. Então a gente vai trabalhar nisso para se dar ainda mais, porque o time tem que crescer. E crescer de uma forma muito rápida para chegar no melhor nível do Brasil possível. Chegar depois de grandes nomes é sempre complicado. O Lube já faz tempo que ele está aqui na PEN. Então eu sei a pressão que eu vou ter, mas eu tenho muito respeito para o Lube. Eu sei que é um grande jogador. Eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Mas hoje em dia eu entro aqui para vencer e para ser melhor que aquele suporte do Brasil. Então, bora lá. Isso aí galera, eu estou muito empolgado de trabalhar de novo na PEN. Essa camiseta tem um grande nome. Eu fiquei com orgulho de colocar ela de novo. Então, pode deixar. Eu vou dar a minha melhor e o time todo. Então, isso aí. Go PEN! E aí E aí